Eu vou falar sobre o que significa ser bem sucedido dentro do bodybuilding, tá? Sobre o que eu penso e o que eu estou sentindo hoje em dia. Ser bem sucedido não significa você ganhar rios de dinheiro. Você ser rico o suficiente para ter muito dinheiro na conta bancária, na sua carteira, ou as pessoas te respeitarem por um poder que você, entre aspas, ganhou com o dinheiro na sua conta. Eu, particularmente, estou cagando por poder, porque o poder não lhe pertence. Se você perder um pouquinho de dinheiro ou perder muito, se você perdeu de uma forma desonesta, ou se você ganhou de uma forma desonesta, eu não estou nem aí para você. Eu quero as coisas verdadeiras para mim. Eu não almejo nada de ninguém. Não almejo. Eu queria ter o físico do, sei lá, do Phil Heath, do Dexter Jackson. Eu queria, queria muito. Mas eu jamais vou denegrir a imagem de um cara que é melhor que eu em alguma coisa, porque eu não consegui chegar lá, né? Isso é hipocrisia ou... Hipocrisia não. Na verdade, é um fator tão irrelevante para o ser humano, porque a maior parte das coisas que você for fazer dentro do seu esporte ou dentro da sua vida, tem que ser direcionada para você ajudar as pessoas que são melhores que você ou que são piores. E se você for menor que eu de tamanho? Você vai querer me ferrar? Você querer... Ah, eu sou menor que você, então eu vou denegrir a sua imagem para ficar maior ou melhor? Eu não vou falar mal do Phil Heath, porque ele é maior que eu. Isso é imbecilidade. Phil Heath é bodybuilder. E eu sou bodybuilder. Então, quer dizer, eu tenho que defender minha classe. Eu tenho que defender minha classe, não minha profissão. Se você é educador físico, eu falo mal de educador físico? Lógico que falo. Porque tem um monte de vagabundo espalhado. Eu vou falar mal de médico? É lógico que eu falo, porque tem um monte de médico vagabundo espalhado. Assim como tem médicos muito bons, que salvam vidas. Eu vivo falando de pesquisador. Tem pesquisadores espetaculares. Mas tem os caras que não viram um vale em um prato que come. Por quê? Porque passam uma informação errada e que eles acham que são os donos do esporte. São os donos do esporte. Então, a maior parte das vezes que você pensa... Ou melhor, são donos da verdade. Os donos do esporte, da musculação, é o bodybuilding. E o bodybuilder, ele precisa ser ouvido. Quer você queira ou não. Né? Você é o quê? Você é médico? Mas você vai falar sobre o bodybuilding, meu amigo? Você tem que saber o que você está falando. Você vai ter que perguntar pra mim. Não é você não, filho. Você não sabe nem o que é uma barra de agachamento nas costas. Como é que você vai falar do agachamento até 90 graus ou alguma coisa do gênero? É assim como o jornalista. Então, vou entrar de novo no assunto. Eu fugi um pouquinho, mas é só pra vocês entenderem que eu falo sempre de lado pejorativo. Porque tem vagabundos e tem caras muito bons em todas as profissões. E tem os bem-sucedidos. Que modéstia à parte, eu sei que eu sou bem-sucedido. Por quê? Porque tem empresas de qualidade que acreditam na minha imagem. Acreditam que eu sou um conceituador de qualidade daquela empresa. E isso é ser bem-sucedido. Só que, ao mesmo tempo, eu sou confundido até por pessoas queridas, né? Pessoas amadas por mim e pessoas muito próximas. Pessoas que viveram muito tempo comigo, né? Que pensam que eu estou rico, né? Porque eu estou com um, sei lá, eu estou com um colar da Shaped, que tem uma linha minha, né? Aí eu pergunto pra essa pessoa, você quer ganhar colar? Você quer, sei lá, transportar a tua vida pra minha? Pra você ter o prazer de colocar um colar da Shaped no peito? Porque eles são meus patrocinadores e me dão em mercadorias? A qualidade do produto, eu atesto. Aí a empresa acredita em mim, porque ela acredita na minha qualidade como atleta e como educador físico. Ou como vlogger, sei lá o que vocês pensam. Essa agregada que eu tenho das minhas, das minhas, das marcas, ela é uma agregada que eu trago como benefício pra minha vida e não como dinheiro puro e simples, né? Se você tem um salário ou se você ganha os produtos daquela empresa, você é bem sucedido. Eu não estou rico. Eu pago muitas coisas que as pessoas veem ostentar, ostentar nada. Eu tenho os meus gostos pessoais, eu tenho 47 anos de idade, eu tenho 31 de anos de carreira só da musculação. E tenho 37 de trabalho. Desde os 10 anos de idade que eu levanto às 4 ou 5 da manhã. E nos fins de semana, durante 18 anos, eu ia dormir às 5 da manhã. Nos fins de semana, porque eu era músico. Então, quando você vê alguém bem sucedido, trave a sua língua, antes de você fadar a pessoa, ao seu rótulo. Você rotular as pessoas é como se você estivesse tomando a sua cachaça, sentado num bar e ver uma pessoa que é feia ou que é bonita, pouco importa. Você vê ela e você rotula ela. Você vai falar pra ela, essa pessoa é feia ou essa pessoa é bonita. Não está nas suas mãos. O nosso gosto pessoal tem que ficar conosco e não pode ser julgado. O que as pessoas estão aparentando. Se a pessoa é bem sucedida, aplauda e não tente denegrir. Ou pelo menos, descubra o que significa bem sucedido pra aquela pessoa. Se você tem parcerias ou se você ganha dinheiro, pouco importa. É bem sucedido do mesmo jeito. Puro e simplesmente. Por que o bodybuilder não pode ser bem sucedido e ter empresas de qualidade dando produtos pra ele, pra ele ter uma qualidade de vida melhor? Por que? Por que o jogador de futebol pode andar de Ferrari e o bodybuilder não pode andar com um carro melhor? Por que será que o Phil Heath foi taxado de arrogante quando ele tinha uma qualidade de vida boa que está na sua banheira de domassagem? Eu tinha um apartamento de 60 metros quadrados e eu tive uma banheira de domassagem nele. Que eu ganhei de um amigo meu. Ele pôs uma jacuzzi enorme e deu aquela banheirinha pra mim. E a banheirinha mal entrava na metade do meu corpo. E eu achava o máximo. Mas eu estou colocando aquilo por ostentação? Ou porque foi um presente de um amigo que poderia melhorar a minha qualidade de vida? Porque eu podia tomar um banhinho numa banheira lá em casa, bonitinho. O que significa ser bem sucedido? O que seria bem sucedido pro atleta de musculação? O atleta de musculação tem uma noção básica de que ele pode passar aquilo adiante pras pessoas entenderem que ele pode ganhar dinheiro com aquele esporte. Você não precisa ser pobretão a vida inteira ou não ter ninguém que acredite em você porque você quer ter músculo, cara. Você pode ter músculo e ser bem sucedido. Você pode ser um atleta de endurance, de maratona, de 1800. Você pode ser o atleta que você quiser e ganhar dinheiro com isso ou ganhar benefícios. Você pode ter uma camiseta, um patrocínio de um relógio, um patrocínio de um óculos. Não importa. Melhorou pra tua vida? Você já é bem sucedido. Parabéns pra você. Uma pessoa digna que vê a outra bem sucedida, aplaude. Não fica criticando obrigatoriamente porque ela conseguiu o que você não conseguiu e ainda não fica rotulando as outras pessoas. Esse é o meu recado pra vocês que pensam que estão sabendo sobre a vida particular de um atleta ou de outro, dizendo pra ele assim você tá ganhando rio de dinheiro e você não merece. Como assim? Esse é o meu recado pra vocês. Bem sucedido significa você ser bem remunerado ou retornado pra você a imagem que você passou de qualidade sobre alguma empresa. Só isso. Um abraço.